Almost Visible Orchestra Este disco tem uma particularidade, são 30 minutos, 10 faixas, 10 momentos Sim, é assim, a questão de serem 10 músicas foi porque foi as músicas que na altura me fez sentido e que fariam, que a mim me parecia um conjunto que poderia ser um disco, percebes? A ideia dos 30 minutos acabou por ser uma coincidência de que as músicas todas, quando as somei vi que davam precisamente 30 minutos, portanto não foi pensada a partida mas acabei por achar uma coisa engraçada de 10 minutos, 10 músicas de 30 minutos, achei engraçado Estes 10 momentos transportam-nos então para a tua própria realidade que é uma amiguidade entre a realidade e o sonho? Sim, acho que as minhas músicas acima de tudo e ao ser isto um projeto de uma só pessoa acho que as músicas são muito aquilo que eu sou e o que são os meus dias, percebes? Portanto, dentro desse pressuposto automaticamente estas 10 músicas é como se fossem um retrato da minha vida nos últimos 2 anos, se calhar, percebes? Portanto, não é que eu viva sempre nessa ambigüidade que estás a dizer mas se calhar a parte da música e a ideia de fazeres discos e de fazeres concertos e de as pessoas poderem gostar daquilo que tu fazes, está um bocadinho nessa cena do sonho de muito novo, percebes? Portanto, se calhar a ambigüidade que está nas músicas vem muito também daí de parece que enquanto conseguir fazer uma coisa que realmente gosto estás sempre nessa... estás na tua realidade mas estás a gostar do que estás a fazer então é quase como se fosse um sonho, não é? Portanto, é um sonho que vale a pena Sim, acho que sim No teu concerto de apresentação do disco, referes que... não sei se citaste esta frase de alguém mas referes que a importância dos sonhos na nossa vida mesmo que quando prejudicam a nós mesmos Isso é com base numa das músicas que acho que é a terceira música do disco que é mais ou menos baseada na história de vida do Francisco Lázaro e a história dele de vida é um bocadinho essa ideia de lutares por um sonho independentemente disso de prejudicar a ti e no caso dele te prejudicou tanto que acabou por morrer mesmo, percebes? Não sei se em relação a mim próprio, já tive um prejuízo direto na minha vida direta mas automaticamente eu acho que fazes sempre uma série de sacrifícios e muitos deles se calhar podem de alguma forma prejudicar até a tua vida social porque estás muito tempo fechado num sítio abdicas de muitas coisas ou de muitos convites que pudesses ter feito, percebes? Portanto, não sei se diretamente até hoje nunca tive um prejuízo assim mesmo grande mas se calhar o esforço que vais fazendo ou as coisas que vais abdicando podem ser um bocadinho de coisas ou de prejuízo que vais tendo, percebes? Até a tua própria formação académica nem tem nada a ver com a música está relacionada com a engenharia Então daí todo o processo inicial em que quando isto tudo começou vivia muito de um trabalho das nove às cinco e era depois das cinco que tudo acontecia portanto, na altura em que supostamente deveria estar, entre aspas, a descansar estava a fazer outra coisa portanto, isso acaba por levar com que tu abdicasses de uma série de coisas e esse pode ser o único prejuízo que eu tive até hoje e não é, claro, uma coisa tão drástica como a do Francisco Lazar mas pronto, mas é um bocadinho, se calhar Este nome do álbum está relacionado porque tu és multi-instrumentista, não é? Sim, a ideia do disco é um bocadinho a ideia do título do disco é um bocadinho transcrever o que são estas músicas eu acho que estas músicas, comparando com as anteriores são realmente um bocado mais complexas e mais densas e mais orquestradas então, dessa forma, a mim, quando as ouvi todas as seguidas parecia que estava uma orquestra a tocar comigo, percebes? portanto, então, daí o título de uma orquestra quase visível ou, se calhar, até uma orquestra mesmo, não é? No segundo tema, no segundo single, tiveste diversos convidados como é que foi esta... Assim, em termos de experiência foi muito bom, acima de tudo porque já conhecia todas as pessoas que convidei portanto, foi quase como uma brincadeira de amigos se eles todos colaborarem naquela música, não é? A ideia inicial do convite ou de os convidar vem muito do que é esta música e daquilo que para mim esta música simboliza que simboliza muito a ideia da importância das pessoas na nossa vida e do que será a diferença de quando estamos totalmente sozinhos ou quando estamos acompanhados de verdadeiros amigos, entre aspas, não é? Então, falando da música, desse aspecto poderia ser um bocadinho estranho a música depois de ter a solidão que todas as outras têm e eu estar sempre estando sozinho portanto, achei que fazia sentido a meio da música ser invadido por uma série de pessoas como se da vida real se tratasse estou em casa sozinho e de repente entram os meus amigos de todos, percebes? Então, para tentar ser fiel ao que a música falava achei que fazia sentido ter pessoas a cantar comigo a partir daí, quando pensei que queria ter pessoas a cantar comigo foi uma questão de pensar que pessoas é que poderia ter e aí foi até uma escolha mais ou menos fácil porque pensei um bocadinho em todas as pessoas que conhecia com quem é grande parte delas são pessoas que estão muito próximas de mim no dia a dia, não é? E as outras que não são tanto são pessoas que eu também me tinha cruzado ao longo dos tempos e que, por gostar do trabalho delas, achei que faria sentido estar gostando de ouvir naquela música Eu acho que estas músicas novas são mais coloridas, entre aspas, do que as anteriores até porque as anteriores eram mais pesadas ou mais tristes, entre aspas acho que estas também têm esses momentos mas não são tão como as anteriores se calhar, como nos estava a dizer no princípio as músicas são um bocadinho o reflexo da minha vida no período em que as fiz se calhar a minha vida está mais colorida agora do que na altura então as músicas saíram mais assim, por certo? acho que pode ser por aí Muito obrigada, Dupintos Obrigada, Dupintos Obrigada, Dupintos Obrigada, Dupintos Obrigado.